Só rapaziada, trazer mais um vídeo pra vocês Mano, meu escala já amassou muito Eu também amassei Fiz 10kg Só no final mesmo que eu vacilei Mas eu acho que não tinha nem o que fazer E é isso, fica com o vídeo Deixa o like, inscreve no canal Tô me ajudando, é isso Como que é aqui, mano? É impossível Se não é ver muito cara vindo, eu vou chorar, viado Tu vai chorar de ódio De ódio mesmo Ninguém cai, mano Ninguém cai aqui, mano Ufa, tem ninguém vindo E quando vinha era escadarmos O Amazon Craps Ah, porra, agora nós com arma pra trocar Nós troca Sem arma não tá, sem arma não dá Eu só caí aqui, lembra Ai, tem cara vir, não sei, tem cara vir, não sei Tá na minha direita aqui, ó Tá indo pra sentosa, eu acho Não sei, ele caiu no aberto Se eu pegasse arma Mano, tá muito bugado, emulador, mano Peguei escar, peguei escar Deixa eu ver É uma maldita É isso, mano Onde caiu o cara? Onde caiu o cara? Onde caiu o cara? Não sei, eu não sei, eu não sei Ele caiu, eu não sei, ele caiu Ué, é foda Vou de bocão pro cara Ai, eu cheguei o device todinho Ele caiu lá pra cima, cara Ele caiu aqui Não Parei de lutear que nem um louco indo atrás Também, mano Quando eu vi ele, eu só vi marcando quatro caras no drone Não vi pra onde Nossa, eu Ó, tem MP aqui, ó Mantou o ramo O mais Deixa eu ver Tchau, tchau. 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 Tchau. Deitei, deitei um monte, deitei um monte. Porra, mano, sou muito bom, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dei capa, dei capa, cai em cover, cai em cover. Sobe, sobe. Sobe e volta, sobe e volta. Vocês não poderiam ter entregado aquela posição. Tá rushando, ele tá rushando. Avança, avança, avança. Avança o gelo pra voltar a posição, é isso. Volta, volta, volta. É isso, é isso, tá rushando, tá rushando, agora marca, agora marca. Já grapa, já grapa. Não tem, não tem. Não tem também. Quebra o gelo dele, que ele vai ficar sem cover. Não tem que ficar sem cover, viado, não explica pra vocês. Quebra o gelo deles, quebra o gelo deles. 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 Deitei um, deitei um, deitei um. Faz gelo, faz gelo, faz gelo. Vai, raj, raj, um. Tá um tiro. Tá um tiro. Stop, stop, stop. Cadê, cadê, Vitor? Vai, 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 vai. E gelo. É isso, é isso, mano. Vou tentar vir por aqui, mano. Caralho, jogou muito bom. Caralho, jogou muito bom. O gelo tá muito bom, boa. Mano, eu sou muito burro, velho. Tem dois capas no outro. Lá embaixo de você, John. Tem aqui embaixo, tem aqui embaixo. Caralho, o gelo tá muito bom, velho. Caralho, o gelo tá muito bom. Segura só feita, boa, boa, boa. É isso, é isso. Pistola nele, pistola nele, John. Estão trocando, estão trocando. Não, isso aqui, isso aqui. Ele tá com vida cheia. 3x2, 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 tá não, tá não. Cabe o gelo, John. Cabe o gelo, John. Peraí, peraí, granada por cima. Contagem de gelo, contagem de gelo, contagem de gelo. Zero, zero, zero. Quanto gelo, Jordan? Eu consigo, vai aqui. Avança a primeira, pega dois gelos dele rápido e avança a primeira. Avança a primeira. Isso, isso, isso. Avança a direita de baixo. Avança logo. Derruba um, derruba um. Boa jogo. Debação, 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 debação. Respeita. Mano, eu fiz 10 kills, viado. Eu não fiz nada, boa. 10 kills, né? Pega o drop, pega o drop. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Marcado. Cabe o gelo, cabe o gelo, cabe o gelo. Cabe o gelo, cabe o gelo, cabe o gelo. Cabe o gelo, cabe o gelo, cabe o gelo. Abaixa, John, abaixa, abaixa, abaixa. Deitei, 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 deitei. Tá, me tratando. Atena. Cara a costa, cara a costa. Será que o Fatal perder? 2 contra 1, Fatal, boa. Se você filha não for cabe o peito, né? Ele derruba. Relaxa, relaxa, relaxa. Deitei, aquele cara ali. Árvore. Tem granada? Não, Fatal, deixa não. Faz gelo, faz gelo pra avançar. Tá, porra, tô mudando agora. Avançou. Boa, boa. Avançou, avançou, Fatal. Nossa, fui muito boa, era pra mim ficar no meu gelo. Mano, eu só mudei. Boa, 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 boa. Mano, eu vou xingar vocês. 10, 10, 10, o cara fez. 10? Olha. Relaxa, pensei, né? 17 na outra, velho. Fez ao tudo é... 23, 23, 23.